O barco estava ali, Jesus estava do outro lado. Jesus disse assim, jogue a rede do outro lado, estamos aqui a noite toda, não pegamos nada. Não pegamos nada, Jesus disse, não temas, jogue a rede, jogue a rede do outro lado. A voz sem mesmo dor, quem lhe jogou, apanho muitos peixes. Aqui tem muita gente, e não é diferente, Jesus está dizendo, jogue a rede, jogue a rede. O segredo é confiar, gente pode jogar, com certeza irá pegar, você vai pegar. É só não duvidar, com certeza irá pegar, Jesus está dizendo, jogue a rede. O que eu quero estar falando para vocês? Lá você é amigo. A voz sempre escutou, arredia lhe jogou, e apanho muitos peixes. Aqui tem muita gente, e não é diferente, Jesus está dizendo, jogue a rede, jogue a rede. O segredo é confiar, a rede, a rede pode lançar, com certeza irá pegar, você vai pegar. É só não duvidar, que a vitória chegará. Jesus está dizendo, jogue a rede. Jesus está dizendo, lance a rede. Bacana pessoal, essa próxima música daqui a pouquinho. Hoje nós estamos aqui com o cantor Elenilton Dourado, lança a rede, é o CD dele, tá? Quem nos mandou foi Silvana Braga, divulgadora e cantora também, de Campinas. E ela que fez a foto arte aqui, essa foto bacana para a gente fazer o busão. Hoje é só uns 15 minutinhos, mas se atingir 3 mil visualizações em 10 dias, vamos para a carreta. E na carreta, toca o CD completo. Ele é de São José do Rio Preto, e nós estamos no nosso simulador aqui em São José do Rio Preto, que eu tenho aqui. E vamos ali, um pouquinho para frente, agulha, esses lados aqui, tá? Desse lado aqui de São José do Rio Preto, aqui pertinho, tá? Um abraço para vocês, hoje é só 15 minutos no máximo. Vamos dar um abraço também para os nossos amigos Zé Ramalho, o RedeTVAtlanta.com, lá nos Estados Unidos, que está sempre colaborando com o pessoal do gospel. E também JK, né? Que está sempre no Japão, lá com o programa dele. Faculdade Reino, abraço para todos os amigos aí, todas as rádios. Tem muita rádio aí, então não consigo falar todas. Abraço para todos vocês, que estão toda noite, do Noite do gospel, com a gente, o pessoal das rádios, tá? Das rádios gospel. E vamos que vamos aí, tamo junto também, nosso amigo Maria Fátima aí, tá sempre com a gente, o pessoal da nossa live aí, o pessoal que curte brega, rocha aí também, vai curtindo lá também, o nosso gospel, né? Com o Silvana Braga, do grupo do Silvana Braga aí, beleza? Só também um abraço para Cristina Reis, abraço para todos os amigos, é o que eu lembro agora. Vamos que vamos! Eu quero deixar para todo o Brasil, Elenito Dourado, com sua nova canção, Meus Irmãos Amigos. Meus Irmãos Amigos, Meus Irmãos Amigos, Meus Irmãos Amigos, Venha me dizer, Coisas tão bonitas, Eu preciso ouvir, Cantando esta canção, Estou muito feliz, Pois isto é tão lindo, Passei pra te ouvir, Isso é meu desejo, De louvar o teu nome, Esse pai me perdoa, Eu não sei o que faço, Eu estava errado, Ao entrar no fracasso, Assustando meu mestre, Que não era culpado, Que não era culpado, Isso é meu desejo, De louvar o teu nome, Esse pai me perdoa, Esse pai me perdoa, Eu não sei o que faço, Eu estava errado, Ao entrar no fracasso, Assustando meu mestre, Que não era culpado, Meus Irmãos Amigos, Venha me dizer, Coisas tão bonitas, E eu preciso ouvir, Cantando esta canção, Estou muito feliz, Pois isto é tão lindo, Pois isto é tão lindo, Fazer pra te ouvir, Isso é meu desejo, De louvar o teu nome, Esse pai me perdoa, Eu não sei o que faço, Eu estava errado, Ao entrar no fracasso, Assustando meu mestre, Que não era culpado, Isso é meu desejo, De louvar o teu nome, Esse pai me perdoa, Eu não sei o que faço, Eu estava errado, Ao entrar no fracasso, Assustando meu mestre, Que não era culpado, Eu estava errado, Eu iau, Eu iau, Eu iau, Quero cantar essa canção Que conta um pedacinho da minha história Que é mais ou menos assim Vou contar o que eu passei Alguns momentos que vivi Na sala do hospital Ali passando mal No quarto do UTI Pois irmão em oração Por isso que sobrevivi Ainda não era minha hora Deus fechou a cova Por isso olha eu aqui Olha eu aqui Pra agradecer O que Deus me fez Uhul Já estou de pé Com a minha fé Exaltar outra vez Eu não vou parar De exaltar Esse Deus que tudo pode Acabar Com o seu amor Me libertou Da morte eu passei Muitos pensou Muitos pensou que era o fim Mas Deus cuidou de mim Olha aí E eu outra vez E eu outra vez Já estou de pé Já estou de pé Com a minha fé Exaltar Exaltar outra vez Eu não vou parar Exaltar Esse Deus que tudo pode Com o seu amor Me resgatou Me resgatou Me tirou do braço da morte Com o seu amor Com o seu amor Me resgatou Me tirou do braço da morte Isso aí Bacana pessoal Lindos louvores A Elenilton Elenilton Dourados Lança a rede É o CD dele Abraço aí Para o cantor E também para Todo É gospel pessoal Silvana Braga E toda a turma Do grupo dela E abraço Para todo mundo Vamos aguardar Carreta 3 mil visualizações Em 10 dias Vai para a carreta E lá toca o CD inteiro Valeu Fui Abraço